Ensino Básico Filial Católica São José Waitame, Condição At, dificulta o processo de aprendizagem. Adjunto Diretor Ensino Básico Filial Católica São José Waitame, Domingos Gaspar Hatetem. Edifício Ensino Básico Filial Católica São José Waitame, Condição At, também é o tempo Udang, dificulta o processo de aprendizagem. Também é o subaparte relevante, então toma atenção, condição de Ensino Básico Filial Católica São José Waitame enfrenta. O que eu recomendo é que não vai estar. Também é que eu não vou falar sobre a escola particular, não é? Eu não vou falar sobre o funcionário público. Então, como eu não vou falar sobre o funcionário público, eu não vou falar sobre o estado do Timor-Leste. Não é a escola particular, não é a escola pública. Eu não vou falar sobre o estudante, não é? E a geração do Timor-Leste não é outro. Mas quando o estado atende, eu não vou falar sobre o edifício, mas agora não é a totalidade, não é sentido de encatacar a discriminação para a escola particular que existe no Timor-Leste. Estudante Olivia Maria Senti Triste. Também a condição da Escola Nebeat dificulta o estudante Sira a tutelar o processo de aprendizagem. Também o sub-governo soluciona o problema que o ensino básico filial católica São José Wightame enfrenta. Total estudante iha católica São José Wightame é muito cata o ensino nulo resenso ao professor Hito. Rússi Viqueque, Basílio Carvalho, RTTL Oi, deles Beto Douris atuíten informação Actuais no Factuais que talua inscriva. Não há ninguém botão notificação ou de fome comentário no Faietoutan para medias selo.